Ministro da Defesa assina uma carta da Organização dos Estados Americanos sobre a Democracia de Brasília, Bruno Pinheiro. Durante a live nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a CPI da Covid. No início da semana, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, havia sugerido o arquivamento de pelo menos sete apontamentos da CPI da Covid. Um dos pontos é o crime de charlatanismo, quando o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da cloroquina. Essa foi a primeira vez que o chefe de executivo voltou a falar sobre o assunto. Ele chamou a CPI da Covid no Senado de vexame. Olha o vexame que foi a CPI da Covid, vexame, até pelo padrão do tal do G7, né? Imagina a Renan Calil, tem algum moral para investigar alguém? Omar Aziz, tem moral para investigar um ladrão de galinha? Nada, né? E esse pessoal do G7, Renan, Omar, Randolph, né? Nessa CPI, o nosso querido Renan falou, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Eu sabia, né? É uma CPI completamente política e daí a gente vê cada vez mais, né? O MP pedindo equipamento. Essa mesma quadrilha, que é uma quadrilha que eu falei aqui agora, quer processar o pessoal do MP por prevaricação. Na mesma live de 47 minutos, Jair Bolsonaro relembrou a segunda redução sobre a gasolina anunciada nesta quinta-feira e que deve alcançar uma redução de aproximadamente 15 centavos. O presidente da República fez ainda uma espécie de cálculo ensinando como o consumidor deve fazer na hora de calcular a redução, ou melhor, se o revendedor está seguindo o decreto do governo federal. Eu peço que vocês nos ajudem, guardem notas fiscais, abasteçam e guardem notas fiscais. Por exemplo, hoje foi anunciado mais uma redução do preço da gasolina nas refinarias. A semana passada foi anunciado menos 20 centavos, essa semana menos 15 centavos. Então, no prazo de uma semana, a gasolina baixou na refinaria 35 centavos. De Brasília, o Bruno Pinheiro.